Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se gostar, deixe o seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal e também se inscreva para não perder nenhuma novidade. No vídeo de hoje falarei dos requisitos liberados pelo Exército Brasileiro para a aquisição do buzeiro sobre rodas e que prevê a aquisição de até 36 unidades. O Estado-Maior do Exército Brasileiro publicou portarias que aprovam os requisitos operacionais e requisitos técnicos, logísticos e industriais, respectivamente das novas viaturas blindadas de combate, o buzeiro autopropulsado de 155 mm sob rodas para o Exército Brasileiro. Segundo os requisitos operacionais para a obtenção de um total de até 36 unidades desse sistema de artilharia, com capacidade de engajamento de alvos de forma rápida, eficaz e com distâncias que variam até os 40 km, para equipar de 2 a 3 grupos de artilharia divisionadas e brigadas mecanizadas. Os principais pontos exigidos nesses requisitos são, possui um armamento principal, o buzeiro de 155 mm, padrão da OTAN, com comprimento superior a 52 calibres, com alcance igual ou superior a 20 km, utilizando a munição convencional até 30 km com munição assistida. Terá que possui uma capacidade de atingir alvos com precisão aérea menor que 80 metros para disparos de 20 km e 120 metros para 30 km. Deve ter a capacidade de entrar em posição e realizar disparos em menos de 3 minutos para sustentar uma tendência de tiros contínua e de pelo menos 4 tiros por minuto. Possui um sistema de pontaria em direção ao alcance, com capacidade de ser utilizado para o tiro direto como para tiro indireto e de realizar tiros diretos à noite. Terá que possuir uma autonomia de até 500 km. Também possui uma capacidade de conduzir e abrigar toda a guarnição equipada e armada durante os deslocamentos. Possui uma tração em todas as rodas, facilitando o trafegar em todo o tipo de terreno e sistema de direção de freios amortecido adequados para atingir a velocidade máxima de até 70 km em estradas pavimentadas com dispositivos montados sobre as rodas que permita seu deslocamento em condições de segurança mesmo quando seus pneus forem furados. E terá que vir com a blindagem básica e resistam tiros de até calibre 7.62. Mais uma vez, o Exército Brasileiro dando um grande passo rumo ao futuro. Se gostou, deixe seu like e também se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.